Não tem como vir, meu filho. Não, é bomagem, é que... Eu não tenho condições de ir ao Canadá pra te visitar, então eu gostaria que você viesse ao Brasil pra me fazer uma visita. Não, não. Que isso, meu filho? Nada de mais, mano. É saudade. É. Eu sei. Quer dizer que você não pode faltar ao trabalho, é isso? Não, não. Não, meu filho, não. Não, não é nada sério, eu juro. É que eu queria te ver antes de fazer uma viagem. É uma longa viagem, muito longa. É, não. Não, meu filho, eu não... Eu não sei direito pra onde é. Eu não... Eu não me lembro o nome do lugar, mas eu sei que é uma viagem demorada. Você, olha, meu filho, eu vou te escrever uma carta explicando tudo, tá? Agora, eu sei que você não pode vir, eu tenho trabalho e eu... Eu compreendo perfeitamente. Então, faz o seguinte, você manda um beijo pro meu neto e... Meu filho, eu quero te dizer que eu... Eu te amo muito, tá? Pacheco, você não tá afim, assim, de tomar um chupinho aqui do lado, não? Jogar uma conversa fora... Você não tá afim, não? É, eu sinto muito, mas eu precisei pra casa. A minha mulher não está passando nada, véi. Desculpa, tá? Imagina. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Ih... Tá amarrando o burro aí, Elayne? Candelar, olha, quando eu digo, quando eu falo, minha filha, que eu não tenho sorte com homem, ninguém acredita. Tá aí, ó, o único homem mais maduro, assim, que eu encontro aqui na academia. Ó, tentei um papo, assim, né, uma paquera, joguei um charme, mas, minha filha, ele é casado. Olha, mas eu não desisto, hein, colega, eu não desisto. Porque, olha, Candelar, você não sabe, sabe? Você não sabe o que é chegar em casa, de noite, naquele quartinho lá, não ter ninguém pra falar, sabe? Ninguém assim pra te... te fazer um chamiguinho, né? Pra te levar, assim, um bom ressaldante, sabe? Ah, mas que coisa é, filha? Eu tô vivendo pra quê, então? Ô, mãe, já tô pronto, vamos? Opa, vambora, vambora. Vambora. Tchau, colega, boa noite. Tchau, colega. Tchau, amiga, me dá minha bolsa aí, querida. Tá, toma. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, colega. Tchau, colega. Com licença, a senhora me desculpe, mas os outros alunos já foram embora e eu tenho que fechar a academia. Você me desculpa, colega, me desculpa, mas eu tava tão distraída que não é tudo bem, eu vou pegar minhas coisas lá e já vou embora, tá? Tá bom, enquanto isso eu vou fechar o portão dos fundos. Tá. Tá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, peraí, 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 calma que eu vou arranjar um lugar pra você deitar, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá, calma. Eu vou morrer com você. Vai, calma, calma. Logo comigo, a Tisquinha, com muito suvelto. Desgraça, desgraça, logo eu. Com os descontados. É? É, eu sou muito doente, mocinha, muito doente, eu vou, eu vou morrer. Vai morrer o quê, menino? Você tá de porra e me dá essa garrafa aqui, chega de beber, tá? Ih, chega. Um tumor maligno, um tumor maligno. E onde é que tá esse meu filho que não me quer ver? Peraí. Você vai morrer mesmo? Sim, e sem herdeiros. Porque esse canalha de meu filho não merece um pistão funado. porque ele não quer me ver. Não me ama, ninguém me ama. Ah, mas isso não é verdade, não, querido, não.